O Pyong falou que na casa dele tem sauna. Eu falei, nunca fui na sauna. Aí ele falou assim, então, muito foda, vamos lá, já fui e eu sei como é que funciona. Sauna, né, a gente já tinha bebido muito, já tava com o risinho sol. A cena bonita, nós dois só de cueca assim, um olhando pro outro. Cara, tem uma vontade de mijar, né, velho? Aí o Renan falou, eu também tô. Eu falei, mas tô com mal preguiça ali. Eu também. Ele olhou uma caixa cheia de pedra. Ele falou, ah, não dá nada, né? Ele falou, você tem coragem? Na hora que eu fosse ter coragem, eu já coloquei pra fora. Falei, ah, foda-se, comecei a mijar. Eu juro por Deus, era o xixi bater na pedra e virar vapor. Eu, Renan, mijamo muito. Tipo assim, papo de uns 3 litros cada. Cada mijo subia um vapor de xixi, velho. De fervena. Mano, subia aquele cheiro de mijo, velho. E a gente ria. E ria, e mijava, e mijava, e cheiro. E ria, e mijava, e cheiro. Mano. Aí só que eu falei assim, fodeu. Agora fodeu, porque tá mó cheirão. Tá mó cheirão. Como é que não vai sair daqui? Aí ele falou, vamos sair na moral. Saímo, pá. Quem me entra logo depois na sauna? O pião. Então, mas mano, certeza que ele sabe. Só que eu fiquei assim, ó. Na moral. Mano, ele deve saber, mas ele falou assim. Não é possível. Não, é os moleques que eu fiz. Isso. Não, é isso. Não. Não.